E fala, molecada! Geração Gamer na parada! Estamos aqui para o segundo episódio do Bombapatch 2023, a nossa Master League com Flamengo. Se você perdeu o primeiro episódio, saiba que estamos na liderança, empatados com Palmeiras, ambos 100% até o momento no campeonato. Mas hoje o nível está aumentado novamente e estamos no extremo, cara. Vai ficar insano. E hoje é dia de buscar os reforços que vocês tanto comentaram aí no primeiro episódio. Lembrando que a gente tem 17.220 pontos. Vamos chamá-los, cara, de 17 milhões. Vai, vamos ver o que dá para fazer com essa grana. No último episódio tentamos até o Everton Cebolinha, mas vocês, cara, comentaram para tentar novamente. A gente ofereceu uma boa grana, um bom salário, porém o Benfica não liberou. E vamos ver agora se vai dar certo. Tínhamos oferecido 7 milhões, agora vamos fazer o seguinte, cara. Vamos oferecer 8.700. É uma grana absurda, mas vamos fazer o que dá para tentar buscar o cara. E vamos dar um salário bem alto para ele de quase 900 pontos. E vamos dar 5 anos de contrato para ele ficar felizão da vida. Galera pedindo para buscar os caras que o Flamengo tentou e está tentando até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda não fechou nem com o Vidal e nem com o Cebolinha. Mas bora tentar o Vidal, o Arturo Vidal também. A nossa série aqui, olha, se liga, ele está na Inter de Milão, cara. E o potencial do Vidal tem muito bom ali na energia. Ele tem um preparo físico muito bom, resposta 86. E a mentalidade dele é o principal quesito 90. E ele é bom também de cabeça porque tem um salto 89. É uma tolerância nível A, cara. Isso aí é para lesão. Então ele não se lesiona tão fácil. Vamos ver quanto ele está valendo e se vale realmente a pena. O valor está aproximadamente igual aí ao do Cebolinha. Mas como ele não é atacante, cara, vamos tentar dar menos, né? Que a gente não tem dinheiro à beça assim também. Vamos oferecer um bom salário assim. A gente paga até mais com o Cebolinha, já que o contrato dele é só de 2 anos. E, ó, isso poderia resultar em jogo, mano. Terminar o jogo, essa mensagem aparece quando a gente pode quebrar o clube. Mas, cara, deixa arder. Vamos esperar e vamos vender alguns jogadores do Flamengo para a gente ter mais grana. O objetivo aqui é dar uma reformulada no time rubro-negro. Vamos colocar o Vitinho à venda e mais outros jogadores. Rodinei também está indo. E o Diego Ribas, esse aí, cara, com certeza a gente está colocando ele. Tem um salário alto e já está bem veterano. Apesar dos pesares, o Diego Alves está sobrando nesse elenco, cara. Então também está na lista. Felipe Luiz é um grande jogador, mas a gente também vai tentar negociá-lo pelo alto salário. E depois a gente busca um outro lateral esquerdo aí no mercado. Não sei o motivo, mas o Ayrton Lucas não estava aqui, cara. Então vamos colocar até o Isla também nessa lista. A gente está sem a lateral esquerda. O Isla é lateral direito. Aí só mostrando aqui na nossa agenda, mano, que estamos jogando brasileiro. A gente não está na edição da Libertadores desse ano. A gente vai ter que buscar a vaga. E estamos também, cara, na Copa dos Campeões, que era um antigo torneio que existia aí há muito tempo, cara. E a gente está simulando. A gente não vai jogar essa Copa dos Campeões. Vai que o Flamengo ganha, mas a gente só vai simular. Falando para vocês, aqui não é fácil de negociar, cara. Tanto Cebolinha quanto o Vidal recusaram a nossa oferta, que era quase que o dobro do que eles valem. Dá mole, não. A gente tem a opção também de buscar jogadores que estão na lista de transferências, cara. E vamos dar uma olhada quem está aí nessa lista. Opa! Olha só, mano. Cristiano Ronaldo, velho. O robozão está na lista. Porém, a gente não vai ter condição nenhuma de contratá-lo. Quer ver, ó? Vou tentar buscar ele aí junto... Ah, cara. O valor dele está baixo. Está baixo, mano. Mas com certeza eles não vão topar o que a gente oferecer, né? Seria loucura também agora. Cara, calma lá, né, velho? Vamos ver o Caleri. Caleri tem bons potenciais aí, cara. Quase tudo 87, 88. Tem 90 em técnica. Lembrando que o Bombapete sempre é assim mesmo. Os overais são altos, mas os caras top de linha, mano, são mais altos ainda. Caleri seria uma boa, mas a gente já tem o Gabi e já tem o Pedro. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar jogadores pelo potencial futuro, né? As jovens promessas. Temos poucas opções aí, mano. Menos de jovem promessa no mercado. Só tem essas aqui e, mano, não compensa até agora. Para a lateral, a gente pode tentar sim, né? Na vaga do Felipe Luiz, caso a gente venda ele, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro seria uma excelente opção. Vamos ver quanto ele está no mercado. Quase 5 mil pontos. Já que está difícil de negociar, ele não está na lista. A gente vai oferecer quase 9 e vamos meter um salário aí para o cara, caras. De 900 pontos. A gente não mexe no contrato. Vamos aguardar a resposta. No Red Bull temos a opção aí do Arthur, cara. Ele joga muita bola e aqui está com o overall não tão bom. Mas, cara, eu acho que dá para jogar, né? Mas, ah, ele não é tão veloz. Tinha que ser pelo menos 88. 88, ele é 83. Então, deixa quieto. Sobre o Everton Cebolinha, a gente pode tentar, então, uma negociação oferecendo um jogador do nosso time, mano. Como estamos tentando vender alguns ali, o Vitinho poderia ser uma boa, mas ele está na lista, né? Então, tem que ser jogador fora dessa lista para ele chegar, cara. A gente poderia oferecer o Marinho, o Pedro, mas, cara, o Pedro eu acho que é bem arriscado, né? A gente perde um grande centroavante aí para o banco. Vou oferecer o Andréas Pereira. Não, não vou não, cara. Vamos oferecer. Cara, é difícil, hein? O William Arão, a gente já queria vendê-lo, não colocamos ele na lista, mas podemos oferecer aí, ó. Eles pedem nada, mano, além disso. Mas a gente vai dar o Arão mais 4 mil pontos. É muita grana, mas eu acho que vale o investimento e ele vai ter o salário de mil pontos. Salário mais alto até o momento aí do time. Enquanto a gente aguarda a resposta, vamos para encarar o Bragantino, mano. E olha o elenco que está. Alguns jogadores já bem cansados, mas vamos com a formação máxima titular. Tá, manda a série e detona no like, então, cara. Bora bater novamente os mil para a gente seguir firme e forte com cada vez mais episódios dessa série nostálgica e, ao mesmo tempo, atualizada no Bombapet 2023. Me siga lá no Instagram e bora encarar o Red Bull Bragantino. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso segundo canal que é focado no futebol mobile. Tá rolando uma série de DLS 22. Impressionante, mano. Vamos para cima, bola rolando. Já tem bola no Arrasca. Vai limpar para tocar. Ele deu o passe e foi no Gab. Voltou no Andréas Pereira. Vai arriscar dali. Bateu forte, mas mandou por cima. Arrasca limpa, Everton Ribeiro chegou na boa, soltou a bomba, toca na trave e entra. É gol do Flamengo. Everton Ribeiro, o Ribeiro de cabelo novo, soltou essa pancada a ela vez, já trave e entra. Vamos para cima do Red Bull no Maracá. Everton Ribeiro ganhou ali, botou velocidade e recupera no vacilo da marcação do Red Bull. Ele chutou para o gol. A gente mandou, mano. Só que saiu totalmente esquisito. Aqui o BH. O BH chega ali, dá o corte, olhou, limpou, tentou. Mais um. A defesa chega atirando. Lateral para o Mengo. Arrascaeta, olhou para a área, vem cruzamento. Bruno Henrique. Beijo, travessão, rebote e tenta o Everton. Sobra no Andréas. Domina, bate em cima da marcação. A gente está metendo o Blitz para cima do Red Bull. O time está jogando muito bem. A gente já está pegando novamente as manhas do Bombapete. Aqui o Arrasca toca no Everton. É pênalti. É pênalti. É pênalti. É penalidade máxima para o time do Flamengo. Vamos ver se realmente vai ser, né? Cartão amarelo para o Johan. Olha o replay da... Pênalti, cara. Ele deu carrinho lá dentro. É o Gabi na bola. Gabi, Gabi, Gabi. Gol, preparou, mandou. Redi. Gol do Flamengo. Gabi, gol. Em cobrança de pênalti ele não perde. Vai, vai, vai para cima do adversário. É gol do Flamengo. A gente cavou o pênalti ali na malandragem. Batemos fraquinho no meio do gol. Gabi, Everton, Ribeiro. Quem está passando ali solta o Everton. Vai para o meio. O Andréas está sozinho. É um arrasca. Vai, arrasca. Eita, chutando fraco. Cara, eu acho que tem mais um nível de dificuldade. A gente vai colocar nele para chegar no extremo do extremo. Terminando a primeira etapa, está tranquilo. Favorável demais para o Mengo. Everton, Ribeiro. Arrasca. Aí o tapa. No Gabi. Passou o Bruno Henrique. Tem cheirinho de terceiro gol, bebê. Vai, BH. Nossa, mano. Aquele tapinha de leve. Passou o rente a trave. Termina aí o primeiro tempo no Maraca. Já que a gente está de boa vencendo. Vamos sacar os caras mais cansados. No caso ali, o Bruno Henrique na esquerda. Vamos colocar o Marinho ali mesmo, cara. Vitinho não está dando para dar chance para o cara. Everton, Ribeiro. Na direita, a gente... Ah, cara. Vamos deixar o Ever... Ah, vou fazer o seguinte. Vamos deixar o Marinho na direita e o Lázaro na esquerda. E ali no meio campo, João Gomes. É o volante que está cansado. Eu vou dar uma chance para o Arão. Vai. Veis alterações aí no Mengo. Então, segundo tempo rolando, molecada. Vamos ampliar esse resultado e tentar permanecer na liderança aí. Pelo menos no saldo de gols. Vem o Red Bull. Olha o Ramon chegando. Davi Luiz no corte providencial. É escanteio para o Red. E o Ramon na cobrança. Meteu ali na área. Rodrigo Caio não sobe. Demorou demais. E o Hurtado quase diminui. Olha só. E Rodrigo Caio dá velocidade aí com o Felipe Luiz. Esticada no Lázaro. Vamos aparecer. Toma aí, cara. Falta. Parou não, velho. Ele não para a jogada. Segue aí o Red Bull. Vai o Flamengo recuperando o Marinho. Olhou a rasca. Adiantou para o Gabi. Vamos passar. Toma por cima. Cavadinha no Lázaro. Garoto domina. Vai para dentro. O Lázaro cortou para a linha de fundo. Bateu direto. O Bola fez curva ali. Não saiu. Voltou. Arrasca aeta. Tem o Red Bull de novo. Chegando ali pela ponta. E é na frente o carrinho, mano. Eu fui muito lerdo agora. Na moral. Cartão vermelho para o Andréas Pereira. Expulso ali o Santos. Chega para conversar. O Santos tem até aquela pinta, mano. Que ele tem na vida real no rosto. É pênalti para os caras. Mas vamos lá, Santos. Vamos pegar. Vamos lá, Santos. Defendeu o pênalti. E vamos de contra-ataque. Com o Amendoza ali no meio campo. Mas a gente tem dois de vantagem. Bola para o Arão. Esticou na rasca. Passou de boa. Marinho deixou para o Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Chutou fraquinho para o Clayton. Aí o Red Bull. Batida de longe. Santos pega no canto. Vai acabar o jogo no Maracanã. 2x0 com o Amendoza. O Flamengo só vai de boa administrando. Esticou no Lázaro. Cabe mais um Lázaro. Marcação veio. Rolou para o Gabi. Gol. Gol. Do Flamengo. O segundo do Gabriel Barbosa. O Mengão amplia com o Amendoza. Mas o Red Bull foi todo para o ataque. Deixou livre para a gente ali chegar tranquilo. Bola do garoto Lázaro. Toque sutil. Fraquinho, mano. Aquela bola colocada que o goleiro não chega. Vai terminar no Maracanã, hein. Já estamos por conta do Juizão. Já estourou o tempo. Fim de jogo. Flamengo 3x0. A gente estava no nível extremo. Mas tem o extremo 2, cara. Eu acho que a gente desbloqueou essa vitória. Então, mano. Vai ficar mais difícil. A gente quer adrenalina. Ganhamos 700 pontos ali. Vamos aguardar a resposta aí sobre as negociações. Que vai ser agora, hein. 11º dia de janela aberta. Cara, não consegue, velho. É difícil demais contratar. E na primeira temporada a gente vai ter que ir, mano. Correr muito atrás. Não veio o Arana. Não veio o Everton. E a gente não consegue aí negócio com o Vitinho. Mas temos oferta aí pelo Rodinei, cara. E vamos ver qual é. O Rodinei está sendo pretendido. Cara, o Rodinei do Brasil está. O Criciúma está querendo ele. Está oferecendo 2,600, mano. Ele vale mais. Mas... Caraca, mano. Ele vale 5 e cacetada, velho. Mas vamos aceitar, né. A gente precisa dar uma limpada aí no time. Tem oferta pelo Neneca também. A gente está tentando vender o Diego... Diego Souza. O Diego Alves, aliás. Mas sei não, hein. Essa oferta aí pelo Neneca é muito boa do Coxa. 4,300. Mano, vamos vender também. Vaza. Diego Alves fica. Tem um tal de Cláudio Vitor. Não sei se é da base. Mas está emprestado, eu acho, aqui. Do Havaí para o Flamengo. Conseguimos, hein. Vendemos o Hugo Neneca e o Rodinei. Chegou uma boa grana aí para os cofres. Agora dá para buscar um outro jogador. E, cara, já que é para zoar, eu estou pensando. Eu vou mandar uma oferta pelo Cristiano Ronaldo, velho. Que bombapete é mais zoação. Você quer montar um time apelão assim como você montava quando era criança. Vai, vai, mano. Ele está na lista de negociação, na lista de transferências. É a única chance que a gente pode ter para contratar o cara. Vamos oferecer aí um salário, um valor, aliás, para o time dos caras aí. Para o Manchester, 10 milhões. Caraca, será que ele vem por 10? Mano, seria top, hein. Vamos ver. Vai ficar bem apelão essa parada. Mas depois, cara, a gente vai dar a volta por cima aí. A gente vai colocar o nível mais difícil. Eu estava olhando aqui. Infelizmente, a gente não consegue mudar mais. Só quando terminar a temporada. Podem ter certeza, mano, que assim que terminar essa primeira temporada, a próxima a gente vai desbloquear os níveis mais difíceis. E vamos colocar no mais difícil de todos. Eu não sabia, mas infelizmente estava bloqueado aqui. Não dá para mudar mais. A gente vai enfrentar agora o Palmeiras. Estamos aí com 5 minutos sempre. Os jogos para ser muito rápido. E, cara, não tem muita diferença. Estamos aguardando a resposta do Cristiano Ronaldo. Essa série vai ser mais zoeira se a gente conseguir contratar ele, né. A gente vai contratar caras que realmente nunca viriam para o Flamengo nesse momento. Aí o Everton Ribeiro, camisa 7 do Mengão. A gente não mudou ainda a braçadeira de capitão, mas vamos lembrar para mudar depois. É Palmeiras versus Flamengo no Allianz Parque. Todos os estádios de times de Série A, Série B e até Série C, mano. Tem aqui nesse jogo. É o Bombapete J-League by Ricardo. De Calcanhar está no meio, está livre. Arrascaeta chega para o chute. Ficou marcado agora. Tocou no Everton. Cacetada para longe. Aí o Everton Ribeiro tenta limpar a jogada. Nossa, fez uma gracinha. Voltou Bruno Henrique no espaço. No espaço, velho. Everton Ribeiro dominou. Esticou para o Gabi. Botou na frente. Marcação Palmeirense. Estava ligada. Aí o Gabriel Menino com a tuesta. Rodrigo Caio toma a frente. Isla. Arrasca. Chama para a tabela. Bola para o Gabi. Aparece Everton. Toma ali na frente. Olhou para a área. Cruzou. Passou. Batido. Vai Bruno Henrique tentando. Escorou para o meio. Arrascaeta tenta de cabeça. O Everton tira. Voltou para o Isla. Que foguete. Vai lá então. Diego Ribas. Na partida sai o Isla que estava improvisado como volante. Rafael Veiga está com ela. Esticou para o Jorge. Aí complica pai. Aí não dá espaço. Chegou na linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Gabriel Menino disparou nas costas do Rodrigo Caio. Vai estar aí na cara do Santos. Goleiraço do Flamengo salva. Item contra-ataque bebê. Vamos lá Diego. Diego olha aí o João Gomes. Está passando o Everton. Está exposta a defesa aí do Palmeiras. Vamos esticar. Boa bola no Gabi. No Gabi. Para chutar. Travou. Voltou em cima mano do lance o zagueiro. Rodrigo Caio ganha mais uma. O jogo está movimentado. Agora é para o Palmeiras. Tem aí chegada do Jorge. Vamos lá. Rodrigo Caio encara ali. Não dá espaço. Vem cruzamento. Felipe Luiz tira. Bola no alto. Diego ganha. É nossa. Vamos lá. Arrasca. Estica ela na boa para o Everton Ribeiro. Que liberdade ele tem na direita. Vamos agora. Vamos no carinho. No carinho. No capricho. Entortou. Primeiro chegou. Olhou. Arrasca. Eita. Não véia no R2. É aquela bola colocada. Chapada. Eu esqueci de segurar. A gente isolou. Vai do Henrique. Bota na frente. Solta a pancada da Líbia. H. Para fora. Diego está ganhando todas ali mano. Ele quer continuar no Flamengo. Apesar da torcida pegar no pé dele. Por mano. Ser conhecido como Diego Giras. Porque ele só gira. Rafael Veiga botou na... Oh Davi Luiz. Volta aqui Davi Luiz. Batida Santos. Sensacional. Pegou mais uma. Sobrou de novo para o Veiga. Vai fazer. Perdeu o gol. Palmeiras. Agora está mais disputado né mano. Parece que automaticamente o jogo vai dificultando os jogos. Vamos aqui Bruno Henrique. Dois de acréscimo. Palmeiras está vindo. Rodrigo. Caio pegou. É nossa. Vai Gabi. Vai Gabi. É a última chance. Bota a velocidade. Gabi. Gol. Acelerou. Adiantou a posse de bola. Tentou ali jogada individual. É escanteio. Ele acabou o jogo. Fim de papo no Allianz Parque. 0x0 contra o Palmeiras. Atualizando as negociações agora. Não véi. Cristiano não vai vir. A gente ofereceu uma grana absurda. Mesmo ele estando na lista de transferências. Aqui não bebê. Aqui os caras são duros. Para a gente conseguir um contrato com um grande jogador. Conferindo aí a tabela. Após esse empate. A gente soma 13 pontos. 4 vitórias. 1 empate. Estamos ali à frente. Fortaleza está no nosso encalço. O Palmeiras também cara. Está bem embolado aí o campeonato. Aí cara. E agora lendo aqui todo o tutorial e tudo mais. Aí a gente descobre nesse momento que sim. Todos os caras são aí 3 estrelas amarelas né. No caso 3 estrelas. São os mais difíceis de contratar. Quem não é nenhuma estrela. No caso o Fernando Sobral por exemplo. Ele é zerado cara. Ele pode vir fácil aí para o nosso time. Esquece o que eu falei cara. Na verdade é o inverso. Quando são 3 estrelas a chance é muito maior. A gente tem aqui o Reinaldo que seria uma boa para o nosso time. Reinaldo do São Paulo pode ser uma chegada aí para ajudar o nosso lateral. Para ser um bom lateral ali. Um cara experiente. Ele está valendo uma boa grana. Mas cara. A gente tem que buscar algum reforço. Vamos dar o que ele está pedindo ali. E vamos mandar essa oferta. Uma outra opção agora para o ataque mano. Já que o Cebolinha não vai vir. Ele só tem uma estrela de chance para a gente contratar. Vamos tentar o Ferreirinha mano. Que é um outro ponta bem habilidoso. E joga lá no Grêmio cara. Vamos ver quanto o moleque está valendo também né. 6 e 600. Vamos mandar a mesma oferta. A gente não vai nem aumentar nem diminuir. Está aí ó. Com 3 estrelas dá sucesso mano. Conseguimos o Reinaldo e também o Ferreirinha. Bom demais. São reforços que chegam para somar é claro. E o Reinaldo véi. Vamos colocar ele no lugar aí do Felipe Luiz cara. Já pela idade o Reinaldo também não é tão novinho. Mas em vista do Felipe Luiz. Ele é novo. Vai como titular. E a gente tem aí agora a chegada também do Ferreirinha. Vamos deixar ele pelo menos no banco. Vai ser uma boa opção para entrar inclusive no lugar do Bruno Henrique. Quando ele estiver cansado. O Arão cara. E a gente vai tentar negociá-lo. Quase conseguimos o Cristiano Ronaldo hoje. Mas vai ficar para a próxima. Eu vou dar número 6 aí para o Reinaldo cara. Apesar é. Dar 6 para o Reinaldo Ferreirinha. A gente dá número 11. Jogar vários jogos aí na sequência. E buscar de fato a classificação para a próxima Libertadores. Que é o nosso grande objetivo. Jogar ela. E nesse patch tem Mundial de Clubes também. Tamo junto. E até a próxima mano.